Com a nova previsão, o segmento de motocicletas deve ficar próximo aos patamares alcançados em 2014, um dos melhores anos de produção do estado, em que foram produzidas mais de 1 milhão e 500 mil unidades. A nova perspectiva é produzir mais de 1 milhão e 300 motocicletas nas fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus. O volume é 10,5%, superior ao número de motocicletas fabricadas no ano passado. No primeiro semestre, foram produzidas mais de 670 mil motocicletas no Polo de Manaus, o que mostra um aumento de 18% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado para os seis primeiros meses do ano desde 2015. Então o nosso Polo é o Polo Recitoso, nós continuamos crescendo em função dessa reunião do Codan Educais, que mostra a credibilidade que nós temos. São novas empresas, empresas de diversificação e ampliação. Segundo o levantamento da Abraciclo, foram licenciadas quase 100 mil e 500 motocicletas de baixa cilindrada. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, aponta que a associação está atenta às diversas variáveis que poderão impactar o mercado, principalmente a inflação e a guerra na Ucrânia. Também já de conhecimento de todos nós, a complexidade da logística mundial tomou contornos ainda mais difíceis em função do conflito entre Rússia e Ucrânia, que já tinha essa dificuldade, a logística se refletindo em função da Covid, e agora ganhou mais esse ingrediente que vem complicando ainda mais. Então, apesar disso tudo, a gente tem conseguido avançar na nossa indústria. Atualmente, existe fila de espera para os modelos de baixa cilindrada e para as scoters, muito utilizadas nos serviços de delivery e para deslocamento urbano. 66% das motocicletas produzidas aqui, nas nossas indústrias, são motocicletas equipadas com modelização bicombustível. E naquela baixa cilindrada, essa proporção é ainda maior. Então, isso certamente contribui ainda para esse descompasso do aumento dos combustíveis, principalmente em algumas regiões, o favorecimento da utilização do etanol. A fabricação nacional de motocicletas está quase toda concentrada no polo industrial de Manaus, que é um dos sete maiores do mundo. No segmento de bicicletas, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do setor de duas rodas geram cerca de 14 mil empregos diretos na cidade.